Muito bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida. Olha só, Dorival Júnior deu uma declaração dizendo aí que não volta mais ao Flamengo por conta de um motivo, na verdade são vários motivos ali, eu vou trazer isso aqui para vocês. E outra coisa, Andrei Sancho, ex-presidente do Corinthians, já tinha avisado da cagada e avisou na cara do Marcos Braz da cagada que ele iria fazer, mesmo assim ele não ouviu, não sacou, não pegou a visão, vou trazer também do que se trata isso aqui para vocês, beleza? Olha só, rapaziada, já é inscrito aqui do canal Almeida Fla? Ainda não? Então faz o seguinte, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, já se inscreve, dá essa moral para a gente, venha fazer parte da família Almeida Fla, deixa o like também que é muito importante, senta o dedo no like, pois o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e o engajamento também, compartilha e ativa o sino das notificações para ajudar muito aqui, e você receber diariamente os vídeos aqui do canal Almeida Fla. Bom, rapaziada, é o seguinte, já imaginou levar para casa um manto sagrado do Flamengo, um manto 1 de 2023 por apenas R$5? É isso mesmo, então não perca tempo, já desce aqui embaixo, primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado, clica e garanta agora o seu número da sorte, já temos aí mais de 90% de números garantidos, então não fica de fora, o pessoal está adquirindo aí o seu número da sorte, porque você vai concorrer e quem sabe leva para casa um manto lindo do Flamengo, um manto 1 de 2023 por apenas R$5 ou R$350 no Pix. Já pensou? Pô, sensacional. Lembrando que o sorteio é agora, dia 28 de fevereiro, ao vivo no meu Instagram e também no Instagram do Michael Fly. Então, não perca tempo e garanta agora o seu número da sorte. Bom, rapaziada, é o seguinte, Dorival Júnior. Bom, Dorival Júnior saiu do Flamengo, foi mandado embora do Flamengo, não foi renovado o contrato, tudo que vocês ficaram sabendo de como que aconteceu essa não permanência do professor Dorival no Flamengo, isso revoltou a maioria dos torcedores do Flamengo, me revoltou do jeito que ele foi sacado do Mengão, fiz vídeo sobre isso, eu deixei a minha indignação sobre essa situação do Dorival Júnior. E depois de algum tempo, Dorival Júnior falou sobre essa situação de voltar um dia para o Flamengo. Uma pessoa ligada, muito próxima ao Dorival Júnior, disse que o Dorival disparou o seguinte, abre aspas, ali eu não volto mais, fecha aspas, olha só, ali eu não volto mais. E falou mais, que o Dorival disse que não é na questão do Flamengo, o Dorival não está com raiva do Flamengo e não volta por conta do Flamengo, o Dorival não volta por conta dos dirigentes que lá estão. O Dorival revelou que, enquanto Braz, Landim e companhia estiverem no Flamengo, ele não volta no Mengão. E eu não tiro, sinceramente, eu não tiro a razão do Braz. Eu também não voltaria por conta, pô, já pensou, você pega uma apunhalada pelas costas do seu chefe, é mandado embora da empresa, depois é chamado, você iria voltar sabendo que poderia pegar outra apunhalada? Não iria voltar, eu não tiro a razão do Dorival. Por mim, o Dorival ainda estaria no Flamengo. E por vocês, o Dorival ainda estaria treinando o Mengão? Ou tá bom o Vitor Pereira aí? Enfim, enfim, vamos que vamos. Vamos lá, olha só, rapaziada, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre o Andrés Sanches, ex-presidente do Corinthians, que o mesmo já tinha dado aquela indireta pro Braz, dizendo, olha, eles estão contratando um treinador que não ganhou nada, porque pra mim, treinador bom é aquele que ganha títulos, e o Vitor Pereira não ganhou nada ainda aqui no Brasil, e quando estava no Corinthians também não tinha ganhado nada. Aí, o que que acontece? Braz, junto com a diretoria ali, com o restante da diretoria, manda embora o treinador Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, e contrata quem? Vitor Pereira, que não tinha ganhado nada pelo Corinthians. E o Andrés Sanches, tentou abrir o olho ali do Braz, mas mesmo assim não adiantou. Olha só que entrevista hilária essa aqui, vamos conferir. um encontro que o Brasil todo queria fazer. Acho que a Globo ia pagar quanto por esse encontro? O Andrés é um grande companheiro do futebol, um amigo meu, enfim, mas mal é ser corinitiano. Andrés, roubou no popular do futebol, roubou ou não roubou o Vitor Pereira? Não, não roubou nada. O futebol é assim. Ficou ruim para o Vitor Pereira, pelas declarações que ele deu. Eu acho que ele não devia ter falado nada do que ele falou. Eu fiz a declaração para o Duílio, Duílio fez a declaração para ele, ele fez a declaração para o Corinthians. Mas acabou o contrato dele, e o Flamengo tem todo o direito de ir atrás daquele que achar melhor para ele. Não foi golpe, não foi volta, não foi nada disso que inventam aí. O Corinthians e o Flamengo continuam com a mesma relação. Isso acontece e faz parte do futebol brasileiro, como todo mundo. E graças a Deus a gente está nesse momento botando, sem dúvida, todas as pessoas do Brasil, com respeito a todos os outros. Foi uma oportunidade? O que aconteceu, Marcos Braz? Não, é até uma oportunidade para mim esclarecer isso. O Flamengo jamais fez contato, qualquer contato com o Vitor Pereira, enquanto ele, antes das declarações, em que ele estava ainda, pelo menos com vínculo, não com o contrato atual, mas com vínculo, em que eles se despediram do clube, tanto o presidente como o Flamengo, jamais entrou nesse processo. Posterior a isso aí, o Flamengo entendeu que poderia fazer alguma análise para levar o técnico, e é isso que a gente está trabalhando para que no dia, depois de janeiro, a gente possa ter ele na próxima temporada, porque ainda não está nada certo. Está certo. Está certo, está. É que eles têm medo do assédio, podem tomar um processo, podemos prender o Marcos Braz e o Landim, essas coisas. Não, ele tem contato, tem um desejo, mas é isso, ele se despediu do clube, o clube se despediu dele, e o Flamengo fez a parte dele, o Corinthians, para aí a mesma coisa, não tem problema nenhum. Isso é mercado, né? Não, isso, é que a imprensa, a torcedora fica com essa onda. O que eu digo, a única coisa ruim que houve foi o Vitor fazer aquelas declarações. Ir embora, por causa da família. e depois ficar aqui, mas o resto não tem problema nenhum. O Corinthians e o Flamengo continuam com irmãos, como sempre. Com certeza. E essa parceria é importante. O Vitor Pereira foi aprovado pelo que ele fez no Corinthians? Se o Marcos Braz te perguntasse, pô, é um grande treinador, independente do que nós vimos, é isso mesmo? Você sabe o meu conceito com treinador, treinador bom é aquele que ganha. Eles mandaram embora um treinador bom que ganhou, e estão levando o que não ganhou. Você vai contratar, então, o que ganhou? Não tem dinheiro pra isso. Você vai pagar muito pelo Vitor Pereira? Não me obriga a falar. Vem cá, fala, então. Vem cá, fala, fala, fala. O Flamengo vai pagar. Vai pro pior orçamento dele. O Flamengo vai pagar a mesma coisa que o Corinthians... Não é verdade, isso não é verdade. Ele vai pagar mais? Isso não é verdade. É fácil, é só vendo os balanços do Flamengo posteriormente. Não, você põe o número pra cá, você põe a coluna pra lá, a coluna pra cá. Você põe a coluna pra lá, a coluna pra cá. O Flamengo é auditado, uma top five. Retrobras também era, viu? Vem cá, vem cá, vocês dois. Eu não vou perder a piada, nós estamos no estádio do Mingão? Nós estamos no estádio rubro-negro. Vermelho e preto. Pode ser o Atlético Paraná. Pode ser, pode ser o Vitória. Atlético Goianiense. Pode ser o Atlético Goianiense. Mas o Flamengo vai fazer o estádio dele, aí ele vai ver que vai durar a vida pagar. Ah, é isso que eu ia perguntar. O Flamengo vai encarar, vai fazer o estádio? Você está com o presidente Rodolfo Landim, ele que manda. Que rolou, viu? Está vendo como é a vaselina? Presidente Rodolfo Landim, todo mundo, a verdade. Que trata esse tema e que manda. Eu não sei como é que é o acordo com o Marcanan, mas realmente, de uns anos pra cá, está provado que quem tem o estádio próprio, a partir do momento que você legalize tudo, que pague tudo, realmente é uma grande receita para o futebol brasileiro. Hoje, um estádio de futebol. Todos os clubes que estão com o estádio próprio, estão se dando bem a receita, até porque é um estádio mais moderno e isso ajuda bastante. Você entrou para a história do futebol brasileiro fazendo o estádio Corinthians, junto com o presidente eleito, Lula, com o presidente Ricardo Teixeira. É um presente, é um presente de grego, hein? Então, falar que até que você te deram um presente. É um presente de grego, eu tenho que pagar um bilhão, não é um presente de grego, hein? Você queria um presente? Não, eu acho que o caminho do Flamengo é um estádio, eu acho que é um caminho sem volta, não sei quando é que isso vai acontecer, mas, mais uma vez, esse tema está entregue ao presidente Rodolfo Landinho, está muito bem entregue, estrategista, sabe tocar, e eu tenho certeza absoluta que mesmo que não aconteça, mas até o final da gestão do presidente, ele vai deixar muito bem encaminhado para que os sucessores possam, de fato, fazer. Vem, Cabe, dá uma notícia de Corinthians. Eu não sou mais presidente do Corinthians, só estou servindo o conselheiro. Meu Deus do céu, você sabe tudo de Corinthians. Perdeu o Vitor Pereira para o Flamengo. Quem vai ser o técnico? Já é o Fernando Lazo, já está, o presidente já confirmou, o Fernando Lazo é um menino que está lá. Estava aqui na CBR. Há 22 anos. Ah, na seleção, não sei. Ele estava aqui. Não, ele estava aqui. Não, ele estava aqui na seleção. Aqui ele estava como analista. Ele trabalhou no Corinthians há mais de 20 anos, é filho do Zé Maria, é um grande, tecnicamente ele é muito bem estudado, preparado. Agora, vamos ver o jogo dia a dia. Contratou alguém? Não, é isso. Quem? É isso, o Andrés falou, treinador bom para mim é treinador que ganha títulos. Ele está errado? Não está errado. Está certíssimo, cara. Está certíssimo. Aí o Braz fez essa lambança, mandou um treinador. Pô, o Mundial, bem aí batendo na porta. Tivemos a Supercopa, deixava o Dorival Júnior, deixava o Dorival Júnior, disputar ali o Mundial. Foi tão difícil ganhar a Libertadores. Enfim, aí trouxeram o Vitor, perdemos a Supercopa, passamos por um vexame no Mundial e agora já perdemos o primeiro jogo da final da Recopa. E aí, qual a opinião de vocês? Comenta embaixo. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flash, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações.